Este recurso nos permite efetuar alterações no plano de contas através da conversão de lançamentos e cadastros que utilizem o plano de contas automaticamente, a partir de uma correlação previamente cadastrada entre o plano antigo e o plano novo. Também é possível definir faixas datas para validação do plano. Neste caso, dependendo da data de lançamento, o sistema utilizará um ou outro plano de contas. Vamos começar pelo item agrupamento e desagrupamento de contas. Acessando processamentos, depara do plano de contas, agrupamento e desmembramento de contas. Vamos incluir, informar o exercício, indicar o perigo e vamos selecionar uma conta contas. Repare que, ao dar tab, o nome da conta foi preenchido automaticamente pelo sistema. O campo inativa serve para definir que esta conta será inativada. Vamos informar um complemento para o código da conta e o nome para a conta analítica. Após este processo, basta clicar em confirmar para validar a operação. Inclusão do plano de contas do processo. Ok, vamos sair. Agora vejamos como funciona o sub-item faixa de dados do plano contábil. Processamento, para faixa de dados do plano contábil. Neste sub-item, vamos cadastrar a faixa de dados para o plano contábil. Isto permitirá que o sistema utilize diferentes planos de contas de acordo com a data de lançamento que será utilizada. Vamos incluir, indicar o plano de contas anterior. Feito isso, basta clicar em confirmar para validar a operação. Vamos cancelar, sair. E agora vejamos o sub-item Depara. Processamentos, Depara do plano de contas, Depara de contas contábeis. É nesta tela que podemos fazer o cadastro da correção entre o velho e o novo plano de contas. Para poder executar um repara de plano de contas, são necessários os seguintes passos. Cadastrar a máscara do novo plano de contas a ser utilizado através do item Cadastro, Qualificação de Planos, acessar os parâmetros do sistema e alterar o plano de contas padrão, indicando o novo plano. Antes de fazer essa alteração, é necessário desassociar todas as contas indicadas nas guias Contas de Referência e Apuração de Resultado, e clientes confirmar a alteração do parâmetro. Num segundo momento, plano será possível então alterar o plano padrão. As contas que foram apagadas precisarão ser indicadas novamente após o cadastro do novo plano. Fazer login novamente no sistema. Cadastrar as contas contábeis do novo plano através do item Cadastro, plano de contas. E esse item Depara serve para fazer a correlação entre as contas do antigo plano e as respectivas contas do novo plano. Devemos conferir se as tabelas da contabilidade estão cadastradas no sub-IP Processamentos Depara do Plano de Contas, Tabelas da Contabilidade. Rodar através da opção Processamentos Depara do Plano de Contas, alterar plano de contas, alterar plano de contas, a conversão de plano de contas. Vamos aqui incluir, vamos selecionar os planos de contas, informar contas contábeis, dos centros de custos. Repare que, de acordo com a sua configuração de parâmetros, os centros de custos custos estarão habilitados. No nosso caso não está. Caso seja o seu e você tiver interesse de indicar os centros de custos para uma melhor amarração do Depara, é só efetuar a indicação aqui nos campos indicados. Vamos confirmar para validar o processo. Vamos seguir agora para o item Alterar plano de contas. Processamentos Depara do Plano de Contas Alterar plano de contas. Este recurso permite a atualização do plano de contas vigente no sistema, conforme o cadastro feito o sub-IP Processamentos Depara do Plano de Contas Depara de Contas Contáveis. Vamos informar o exercício. Repare que a data será preenchida automaticamente pelo sistema, para que seja feita desde o começo do exercício, evitando a criação de deparas em períodos distintos. Isso inclusive não deixa que ocorram problemas na geração do seu SPED contábil. Então essa data aqui será sempre a primeira do ano, ou seja, o primeiro dia último do ano. Os campos status, processão de tabela e processão de contas serão apenas para visualização do processo em andamento. O campo Grava os mesmos Centros de Custa e Subcontas de Contas, que irá manter a correlação das novas contas, ou seja, para que os Centros de Custos relacionados às contas antigas origem, sejam automaticamente relacionados às novas contas contáveis, destino. Já o campo Depara é para o mesmo plano de contas, podemos alterar os lançamentos de uma conta para outra dentro do mesmo plano de contas. Ok? O campo Gera Lançamento para o Saldo Anterior permite criar e transferir lançamentos de saldo anterior de uma conta para outra, ao invés de fazer somente o Depara alterando as contas. E o campo Converter Somente Saldo Anterior irá apenas fazer o Depara do Saldo Anterior, apenas isso. Aí nesse caso aqui vocês vão definir melhor qual será a intenção de vocês, marcar os campos corretamente. Vamos marcar aqui apenas o Gera Lançamento Anterior e confirmar. Fechando o menu Depara do Valor de Contas, vejamos o item Tabelas da Contabilidade, Processamentos, Depara do Valor de Contas, Tabelas da Contabilidade. Este sub-item permite o Cadastro de Tabelas da Contabilidade que deverão ser alterados no processo de depara do plano vigente. Lembrando que o nome da tabela e o campo do plano de contas deverão estar aqui já correlacionados. Caso não esteja, você deve entrar em contato com o suporte pedindo um script atualizado para que essas tabelas apareçam aqui. Ok? Vamos clicar em Incluir e indicar o nome da tabela. Preencher o campo do nome da tabela. Em seguida, o nome do campo do hotel receberá o código interno do hotel. Vamos indicar o campo do plano de contas. E no campo Tabela que se relaciona, indicaremos uma tabela. Caso a conta contada da tabela não faça relação com a tabela plano conta. Na guia Detalhe, vamos indicar os campos das tabelas que serão alterados no processo. Confirmar. E finalizado o processo, clicando em Confirmar. Este foi o menu para o tome de contas. Ficamos por aqui. Muito obrigado. Música 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 Música